Hoje, 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 hoje tem mano, Red Bull Bragantino, depois o Cuiabá e na sequência a abertura da janela de transferências. Teremos a chegada de Dario Benedetto e obviamente a gente vai buscar reforços na medida da grana que a gente tem no momento. Nesse primeiro jogo estamos com alguns jogadores cansados e alguns aí seta pra baixo? Não, mano, por esse motivo eu não vou poupar ninguém, vamos com força máxima. E é isso, rapaziada, diante da máfia azul, a nossa torcida organizada também tá ali, vamos que vamos, cabuloso pra cima deles, o elenco naquele pique, o gramadinho tá bonito do Mineirão. E a torcida assim, ó, sorrindo à toa, felizona da vida com o último episódio. Tá curtindo a série? Fortalece o Trampo, ajuda demais. Não esqueça de deixar o seu like. Já se inscreve aí também se você é novo e se acompanha e ainda não é inscrito. E caras, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos novos. Lembrando que você pode se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos novos episódios, como no caso já tem vários episódios aí prontos, esperando todo mundo. Se não puder virar membro, não tem problema nenhum, só deixa o like aí que já ajuda demais. E se você quiser adquirir esse, que é o melhor patch da atualidade pra PES 2021, clica aqui, ó. Primeiro link na descrição, lá vai ter a lista completa de todos os patches e option files que eu anuncio. Lembrando que os patches são pra PC, os option files são pra PS4 e PS5. E cara, esse aí é o patch, o Goggles Patch versão 2025. Você comprando por esse link, tem suporte via WhatsApp, tutorial de instalação e ainda tem mais meses, três meses de futuras novas atualizações. Lembrando que após esses meses, o patch e o jogo são seus pra sempre. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, tem mais opções aí. Tamo junto, vamos pro vídeo! Jogada do Bragantino, disparando aí com o Gustavo Neves. Vamos lá, cabuloso, já recupera pro William. Já bota o time mais ofensivo, o Lucas Romero abre o jogo. Olha só como o Bragantino ataca e deixa o meio campo livre pra gente. Muito espaço pro time trabalhar e na fase que a gente tá, segura os caras. Vem Matheus Pereira, travado na hora do chute! Ah, moleque! Se eu soubesse que o maluco ia voltar a tempo ali, eu tinha mandado essa bola de primeira. Tentei até ajeitar pra não ter risco de perder o gol e acabamos perdendo. Mas recupera o Cruzeiro. Matheus Pereira distribui, Lucas. Vem o Caio Jorge. Nossa, para, velho! Era calcanhar! E lá, Alba! Lucas Romero! Vai, mano! Bora, time! Vamos sair pro combate. Aí, boa bola com o Lautaro Dias. Cavou ela no Pereira. Matheus Pereira, tabelinha com o Caio Jorge. Vai receber na frente o Caio. Tá fechando a bola pro Barreal, que não consegue finalizar. O zagueiro corta em cima, moleque. Vai sobrar com a gente. Essa bola nem saiu, moleque. Tá doido. Olha aí a disputa. Incrível! Eu nunca vi uma parada dessa. Barreal, vai Cruzeiro. A gente tá jogando muito melhor. O Bragantino dá muito espaço, cara. Tem que saber aproveitar isso. Barreal segura e espera a passagem ali. Boa bola no Matheus Henrique. Cruzamento. Caio Jorge! Voltou no Matheus e perdeu também. Inacreditável, velho! Ele tava impedido ali. Mas que chance. Daí a Matheus Pereira dá pra pegar direto pro gol, hein? Vamos tentar surpreender o goleiro? Vamos tentar. Matheus Pereira preparou. Bateu direto pro gol no travessão. Carimbo! Ai, mano. Matheus Pereira na bola parada. É um veneno. Lateral já cobrado ali. A gente pressiona a saída de bola dos caras. Vai o goleiro dar um bicão pra frente. Lucas Romero. Capitão do time. Distribui. Dividiu. Ganhou. Voltou. Matheus Henrique. Agora ajeita no Pereira. Caprichou e guardou. Tá dentro. É do cabuloso. Gol do Cruzeiro. Matheus Pereira. O melhor jogador do time. O craque. O homem da camisa 10. Recebeu do Caio Jorge. Chapado. Sem chance pro goleirão do Bragantino. Vai mexer aí no nosso time, cara. Vários jogadores cansados ali no meio campo. Vou botar o Ramiro. Vamos lá. Vou deixar o Wallace, né, cara. O Wallace é a galera aí. Torcedora do Cruzeiro. Curte mais. Vamos meter aí o Dineno no lugar do Caio Jorge. O Marlon tá bem cansadinho ali também. Vamos botar o Kaique e Bruno. Vou manter o Matheus Pereira apesar do cansaço, né. Que o Matheus é aquele tipo de jogador que se tiver só 1x0 empatado ou perdendo, não pode tirar ele de jeito nenhum. O cara pode resolver a situação. E lá vem ele, ó. Pro Dineno. Ajeitou no Barreal. Ficou sem espaço. Distribuiu no Kaique. Bora pra dentro o Kaique. Corte seco. Olhou, mandou pro... Ah, de costa. Quer fazer de gol de costas. Sacha. Já tem o João Neto ali. Os caras tentam escapar. Lucas Romero. Xerifão ali. O volantão do Cabuloso. Botou pro Dineno. Vamos lá, Cruzeiro. Pra matar esse jogo. Aí tem o Barreal distribuindo, esperando. Recebeu. Devolveu pro Matheus Pereira. Tenta o drible. Tentei ali. Era pra limpar e bater pro gol. Aí vem o contra-ataque dos caras. Essa é nossa. Tranquilo. O Cruzeiro vai vencendo mais uma no Brasileiro. E pode ter o último ataque. Vai ter esse último ataque. Bola ali pro Dineno. Apareceu o Lucas Romero. Até o Lucas Romero chegando ali pra finalizar. Fim de papo. Matheus Pereira decide. E a gente vence a quinta seguida no campeonato. Se bora, moleque. Vamos que vamos, rapaziada. E agora, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Todos os estádios mundo afora do Brasil tem todos também. São mil estádios nesse patch, irmão. Então segura. Aguenta firme aí. Que a imersão é fora de série. E o Cabuloso aqui vem pra buscar mais uma vitória. Já tem dividida ali. Aonde foi falta, cara? Aí o Cuiabá dominou com o Clayton. Caramba. Facilo ali, deixa ele dominar essa. Vamos lá, Marlon Xavier. Já tem o Matheus Pereira esperando. Matou na caixa. Já deu aquela distribuída maneira. Bola adiantada pro Barreal. Quem é que vem junto? Chega, mano. Só vamos. Vai tabelando o time. Olha aí o toque de letra era pro Matheus Pereira. Mas o Caio Jorge tava impedido. Só vem o Lucas Mineiro. Mandou a frente aí pro Pita. Isidro Pita pro Clayton. Bom, Cuiabá vai jogando bem, cara. Vão pressionando ali, ó. E chegam com vários jogadores no ataque. Bola cruzada. Marlon Xavier não tira. Deu uma casquinha ali. O centroavante passou perto. Tiro de meta lá no pé do William. Dominou. Rolou a frente. Matheus Pereira devolve pro Romero. Vai, mano, no capricho. Aquela cavadinha de qualidade. O Matheus tenta girar com três, com quatro. Segue o fluxo, mano. Tá tudo valendo. Caiu o Jorge. Pro Lautaro Dias. Ajeitou no William. Pode ir pro cruzamento. Prefere trazer ela pro meio. A gente gosta desse tipo de jogada. Defendeu. Voltou Lautaro Dias. A gente gosta de trazer essa jogada pro meio da área. Vamos pelo alto. Vamos chegar junto. Corte ali. Vai cabuloso. Vamos lá, Barreal. Ajeitou pro Matheus Pereira. Tem a aproximação. É o Lucas Romero na tabela. Vem bola pro meio. Lautaro Dias. Ajeitou pro Matheus. Vai bater pro golaço. Matheus Pereira. É gol do Cruzeiro. Bota na canhota dele. Que ele resolve. Essa canhotinha aí tá letal demais do nosso camisa 10. Girou bonito. E mandou lá no cantinho do Walter. Bola lançada pro Pita na cara do Cássio. Cara, como que pode? A gente vencendo por 1x0. Dá um vacilo desse. Um rombo ali na defesa na saída errada. Toquei errado. Mas olha só o zagueiro, velho. Deixaram o Pita sozinho. Vamos, Cruzeiro. Tentar mais um ataque ainda nesse primeiro tempo. Matheus Pereira. Boa bola pro Barreal. É a última do primeiro. Vem cruzamento pro Caio. Caio Jorge tirou, voltou nele e tocou de letra pro homem gol do Cabuloso. Matheus Pereira. É o homem pensador e o matador também. Só que agora erramos tudo. Ai, empate. Vou sacar o Caio Jorge. Dá 5, 25%. Vamos de Neno. E olha lá. 5%. Talvez foi esse o erro do Vilauba por estar cansado ali. Fisicamente tá mal. Ele não marcou o Pita. Ah, dei mole. Segundo tempo, hein, manos. Pra tentar buscar o que seria a sexta vitória seguida do Cruzeiro. O time tá embalado. A gente não pode deixar esse pique acabar. E a janela vai abrir depois desse jogo. Aí o Matheus Pereira pro Dineno. Walter salva o Cuiabá. Bora time. Lautaro. Já olhou. Mandou. Fechadinho. Tá dentro. É gol do Cruzeiro. Dineno. De cabeça num bolão do Lautaro Dias. Na cabeça dele, pai. Sem chance. Sem chance alguma. O cabuloso volta a ficar na frente. E ainda teve uma chuteira aí do zagueiro na cara do Dineno, hein, véi. Se não fosse gol, era pênalti. Grande fase do Cruzeiro. Vamos mantendo, mano. Vamos focado. Aí o Cuiabá vem pro ataque. Marlon Xavier. Tirou essa. O Dineno toca de prima. Matheus Pereira liga o turbo. O pensador do time. O camisa 10. Olha só essa inversão. Vai aprendendo, garoto. Dineno. Linha de fundo. Tentou o passe. Voltou ainda com o Cruzeiro. Matheus Henrique esperou. Marlon. Bola pra ele. Vamos no capricho. Cavou pro Dineno. É escanteio, Cruzeiro. Vai, Marlon Xavier. Vamos bater lá forte na área. Vem quente. Gol. Golaço. Para, 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 para tudo. Para tudo. Golaço do Cruzeiro de boleio. Juan Dineno. A brincadeira, velho. Eu vou parar com essa série. Eu vou parar, mano. Esse time tá jogando demais. Como que a gente vai buscar reforço se o time tá jogando absurdo? O Dineno, mano, tava pra ser a terceira opção do nosso ataque com a chegada do Benedetto. Aí como que eu boto ele, mano? Como que eu vou botar o Benedetto? Caiu o Jorge, mano. Tá vacilando alguns jogos, mas também faz os gols dele. O Dineno teve essa chance e fez dois. E um deles, esse golaço. Incrível. Absurdo. O Cruzeiro tá amassando o Cuiabá. E os caras tentam, mas não tem como, mano. A fase é boa. A fase é boa. Vai, Lucas Romero. Vamos lá, Lautaro. Aí o Matheus. Matheus Pereira pode abrir a jogada pro Barreal. Dominou camisa. 21. Vai mandar pro gol. Explodiu, hein. E voltou. Não voltou pro Dias. Mas é nossa ainda. Já domina. Vamos, Lucas Romero. Bom tapa pro Willian. Vai passando, mano. Vai, time. Vai, time. Só chama. Na tabelinha. Na boa. Recebeu. Ah. Lateral aí, moleque. Matheus Pereira. Ajeitou ela pro Matheus Henrique. Soltou o pé ali. Walter tira de soco. A sobra é do Cruzeiro. Vem com o Willian. Bom tapa pro Lautaro Dias. Caprichou. Vai pintar o quarto gol. Mais uma. Ainda com a gente. Posição legal. Willian. Mais uma bola na área. Essa eu forcei demais. Vai terminar o jogo na Arena Pantanal. A gente joga e joga muita bola pra cima do Cuiabá. Pode acabar, Juizão. Acaba essa bagaça, pelo amor de Deus. Acaba com esse jogo. Vai terminando. Bola do Pita deixadinha. Vai que é tua, Cássio. E vamos. Fim de jogo na Arena Pantanal. A gente atropela com um partidaço de Juan de Neno. Ele entrou no segundo tempo. Fez os dois gols da vitória do Cruzeiro. Matheus Pereira tinha feito um no empate até então no primeiro tempo. Que fase. Vai segurando, moleque. Vai segurando. A gente pula pra segunda posição. Passamos nosso maior rival. E com sobras. Agora, jogamos o Cuiabá lá pra última posição fora da zona do rebaixamento. E com isso, o Diniz recebeu mais uma oferta. Eita, mano. Olha aí. Oferta do Fluminense, do Bahia, do Benjim, da China. E também do La Equidad, do futebol árabe. Obviamente, a gente segue no cabuloso. Eita aí, senhoras e senhores. O primeiro reforço da série chegando. Janela acaba de ser aberta. E Dario Benedetto. Artileraço aí dos tempos de ouro do Boca Juniors. Chega pra assinar. Não sei como tá a condição física dele. Ele chegou numa situação meio complicada. Porque o Dineno entrou, né? Teve a chance aí no segundo tempo. E arrebentou. E tem o Caio Jorge ainda. São três centro-avantes. Pra gente decidir só onde titular. Obviamente, a gente vai ter que fazer um bem bolado. Tem jogador aí que também vai tá mais cansado. E, cara, o que botaram na boca aí do Benedetto. Parece que tá saindo um pedaço de língua de cobra na boca dele. Diretoria chamou a gente pra uma conversa. Acho que são elogios, né? Se conseguirmos seguir nesse embalo, não vai ser difícil de alcançar o objetivo da temporada. É isso aí. Vamos seguir. Tem mais ofertas aí. Agora também de renovação, né, cara? O William. Mano, tu tá doido? Vamos renovar o contrato com ele ali. Tá de boa. A gente até economizou uma grana. Tem oferta pelo Cássio. Tem algumas outras ofertas. Ao fim da temporada, eu vou ver quem tá com o contrato se encerrando pra fechar, né? O Caio Jorge é um deles, ó. Termina no final da temporada e tem uma oferta do Belgrano. Caraca, tu tá doido, mano. Vamos renovar com ele pra não perder de graça. Ele vem aí pro time. Mais uma renovação. Gabriel Verón. Também vale a pena. Pelo valor do Gabriel, vale a pena a gente renovar. A gente pode até tentar negociar ele aí no futuro e contratar um outro ponta. Mas por enquanto tá de boa. Wesley Gasolina. A galera não curte muito o futebol dele. Mas vamos renovar pra gente não perder de graça. Assim como é o caso do próprio Matheus Vital. E a gente pode buscar um outro camisa 10, né? Porque, obviamente, o Matheus Pereira não aguenta sempre. E o Matheus Vital, ele não caiu na graça da torcida. Vou deixar ele aqui na lista de transferências. Agora, sobre os três centroavantes. Cara, cai o Jorge, o Dineno e também agora o Benedetto. Eu não vou vender nenhum. Obviamente, vou ver quem vai ser os dois melhores. E ao fim da temporada, a gente vai ter que dispensar um. Pra não pagar salário abusivo pra três centroavantes, né? Sendo que dois já tá de bom tamanho. E vamos renovar aí com o Lucas Silva também pra não perder de graça. E também com o garoto Japa. O Japa ali a gente pode até emprestar ele, né? Eu vou aceitar aqui. E como não tem muita oferta, vamos deixar ele numa lista de empréstimo. O Benedetto chegando, eu vou dar número 99 pra ele. Agora, enfim, mano. A gente tá ciente que a grana que temos é muito pouco pra buscar um grande jogador. Podemos até tentar alguém aí que tá sem contrato. Bom, rapaziada. E o que vocês pediram tanto, a galera aí da torcida do Cruzeiro realmente fez até uma campanha pro Sérgio Ramos assinar com o Cruzeiro. No momento que eu tô gravando, não tem nada definido. Mas seria uma boa, né? Um cara pra vender camisa ali e de repente pra chegar como titular. Eu vou fazer o seguinte, cara. Ele gostaria de vir pro Cruzeiro. Vamos tentar dar uma oferta de R$ 8,300 pra não gastar muito. E vamos oferecer dois anos de contrato. Ver se vai dar bom. Diretoria tá conversando aí. E as negociações sobre o Sérgio Ramos estão indo muito bem. Mas acho que podemos fazer com que ele concorde com o contrato mais favorável. Será que ele vai aceitar reduzir mais? Diretoria pediu, mano. Eu sei lá, hein, cara. Eu acho que é melhor aceitar isso aí. R$ 8 milhões tá barato. Pelo valor que ele tem aí no mercado ainda e pelo número de camisas que ele vai vender. Eu vou recusar pedir menos. Senão depois ele desiste e a gente perde. Fechamos, mano. Temos a grana, vamos buscar. Temos até proposta aí pro Vila Alba ir pro futebol árabe. Mas por enquanto vou recusar. A oferta é baixa. A do Caio Jorge a gente também recusa. Mas aí podemos botar aí, mano, um outro zagueiro no mercado. Já temos o Zé Ivaldo no banco. Vamos botar o Jonathan Jesus. Cara, ele tem o quê? 21 anos. 20 anos, não. Ele fica no time. Vamos vender o Zé Ivaldo. Botar ele aí na lista de transferências. Já que a gente já tem dois titulares ali. E tá aí, molecada. Sérgio Ramos sendo apresentado ao CT. A Raposa, né, mano? Raposa 1, Raposa 2, se eu não me engano. O nome dos CTs aí do Cruzeiro. Torcedores cruzeirenses me corrigem aí se eu tiver errado. Mas o cara chegou e já tá aí trocando ideia com o Fernando Diniz. E a diretoria, obviamente, vai me chamar a atenção por ter gasto essa grana. Mas eu, mano, eu fiz o que a torcida pediu. Tá aí, Sérgio Ramos, ó. Já apresentado com a camisa do Cruzeiro. E vamos dar a numeração que ele jogava no tempo de Real Madrid. É o seguinte, molecada. Ainda vamos deixar o Sérgio Ramos entrar em forma. Não dá pra ele chegar e já estrear. Ele tava sem clube. Mas vamos deixar ele aí no banco de reservas. Quem sabe ele faz sua estreia ainda. E, cara, o Zé Ivaldo, enquanto a gente não vender, deixa ele de fora. Vamos deixar aí o Jesus. E vamos botar o Benedetto também no banco de reservas pra ver, né, cara? Vamos ver se vai dar bom. Bora que bora. Seguimos aí no Brasileiro. Décima quinta rodada. Vamos pegar o Fluminense no Mineirão. E a expectativa da torcida pra uma eventual estreia de Dario Benedetto e Sérgio Ramos. Vamos bater essa bola curtinha ali, moleque. No William. Já se apresenta no meio. O Matheus Henrique pode bater. Ficou difícil. Eita! A bola no contrapé ali é pra matar, cara. Vai dar o contra-ataque pro Fluminense. Vilalba de olho. Aí o Keno tenta passar. A gente já dá o tranco e mata a jogada. E eles batem rapidinho, ó. Tentou ali no Arias. Ele já tá suave. A gente já recupera. Vamos sair pro jogo. Lucas Romero. Já pensa a jogada. Já abre ela na ponta direita pro Lautaro Dias. Dele pro Matheus Pereira. Achou ali o Caio Jorge. De três dedos pro Barreal. Vamos lá, Cabuloso. Pra cima do Guga. Cortou. Na moral, Matheus Henrique. Trombada ali deu ruim. Voltou pro Romero. Vamos bater dali. Ela desvia no zagueiro. Volta aí pro time do Fluminense. O Ganso manda na baguncinha. John Arias corta. Voltou ainda com os caras. Olha só, mano. Buscamos, hein, pai. Buscamos essa. Vamos lá pro contra-ataque. Caio Jorge pro Lautaro. O Caio dispara. Felipe Melo puxando. Ele escapou da marcação. Vai Caio Jorge agora. Bate pro gol. Perdeu uma chance de ouro. Cara, o Felipe Melo tentando agarrar. O Caio Jorge esquece, mano. A idade aí pesou pro Felipe Melo. William. Dominar no chão. Vamos lá, Lucas Romero. Eita, que bola, hein. Que boa bola. Vai dominando. Caio pro Lautaro. Agora, na braba, na braba, na braba. Passou, cara. Ele é muito fraco pra fazer o pivô, cara. Tô achando que o Caio Jorge vai rodar nesse time, hein. Por enquanto tá ele, o Dineno e o Benedetto até o fim da temporada. Um dos três a gente vai ter que dispensar. Pelo menos um dos três. Vai o Keno tentando achar espaço. Vamos brigar. William. Pro Romero. Já ajeitou ela pro Matheus. Matheus Pereira tá marcado ali. A rapaziada, ele distribui. Ah, ô Lautaro. Não acreditou na jogada. Ganhou. Acreditou sim. Buscou ela do Marcelo. Só rolar pra trás. Vem pra fazer o gol. Matheus Henrique do céu. Como que ele dá esse chute, velho? Bola limpa pra chegar batendo de primeira. Tá bem, William. Toca essa bola aí pro Matheus Henrique. Ajeita cabuloso. Álvaro Barreal. Já dominou distribuindo. Só vamos, moleque, naquela pegada. O corte seco. Jogadaça. Devolveu pro Barreal. No meio da área. Matheus. Volta pro Henrique. Matheus Henrique. Álvaro Barreal. Linha de fundo na Braba. Agora. Nossa senhora. Eu já tava comemorando. Eu bati no peito à toa. Que chance, moleque. Na cabeça do Matheus Pereira. A gente cabeceou bem. Mas olha a defesa aí do Vitor Eudes. E o Matheus Pereira vai mandar essa na área. Caprichou uma bomba. Álvaro Barreal não pega. Mas a sobra é todinha nossa. Ajeitou pro Lucas Romero. Solta o pancadão ali. E nada de sair o gol do Cruzeiro. O Fluminense vai se safando com esse empate. E aí, mano. Por enquanto, o Benedetto tá voltando. Ainda não tá 100% fisicamente. Vamos colocar o Dineno pra esse jogo. E lá na ponta esquerda, o Gabriel Verón no lugar do Barreal mais cansado. Matheus Pereira pro Henrique. Bora. Lucas Romero. Só chama. Lautaro Dias. Ajeitou pro Matheus Pereira. Ah, eu tentei virar. E tá marcado o quê? Falta de ataque? Falta pra gente, mano. Jogadores aí reclamando. Falta em cima do Matheus Pereira. Bora ver. Ó, domina. Ah, o cara chegou lá dando rapa. E aí é na rede. Mano, eu vou tentar bater aqui, véi. Se eu mandar reto ali, sei não. Vou tentar surpreender aqui. Vamos lá. Vamos lá. Matheus Pereira bateu mal pra caraca, véi. Podia ter tentado de ir por cima da barreira. O Keno chegou. A gente dá uma trombada. Ele ainda segue no lance. Cássio. Salvou o Cruzeiro. E aí o John Arias. Mandou essa na área. Vila Alba. Corta de cabeça. A sobra. Tá com o Guga. Agora quem ataca é o Fluminense. Vila Alba tira. Matheus Pereira tenta. Volta ali no Cássio. Vamos acionar rápido, mano. Esse contra-ataque é na moral. Gabriel Verón pro Marlon Xavier. Devolve no Verón. Adiantou. Vamos trabalhar, time. Só vem. Vai, passa pro meio. Toma, Verón. Caraca, mano. O time não tá aparecendo ali. E o Fluminense tá batendo. Vamos lá, mano. Capricha essa. Matheus mandou. Vem Marlon Xavier. Vem defesa do Fluminense. Agora vai ter o contra-ataque deles, hein. Olha o John. John. Ah, mano. O Vila Alba passou direto. O Cássio salvou o nosso time. Meu pai sagrado. Quase que a gente perde a série de invencibilidade. Bora de novo o Cruzeiro. Aí tem o tapa no Verón. De letra. Devolve. Tabela passa a Matheus. Ah, errou o passe pro Matheus Pereira. Mais uma bola que não chega. E vai o Guga. Vai todo mundo do Fluminense pra recuperar essa posse. Vai acabar o jogo no Mineirão. A gente vai perdendo, deixando de vencer, né. Depois de seis vitórias seguidas. E o Cruzeiro pode até tomar esse gol agora, hein. Vai dar ruim. Olha a bola pro John Kennedy. Pro John Kennedy. Perder uma série invicta também, cara. Seis vitórias seguidas. Agora a gente perde no Mineirão. Nossa, velho. Mas no último lance. Cara, Juizão tá deixando mais um ataque, né. Porque teve o gol ali. Tem mais um minuto de acréscimo. Gabriel Verón tenta girar. Chamou. Boa bola. Agora. Capricha. Mandou pra bagunça. Corta, Felipe Melo. A sobra é nossa. Ah, Juiz. Acabou. 1 a 0, John Kennedy. E bora que bora. 28 pontos. São Paulo também perdeu pra nossa sorte. Segue aí os quatro pontos. Eu sei, mano. Que a gente tá surpreendendo com essa sequência absurda de vitórias. E que uma hora ou outra vai voltar ao normal. Mas por enquanto, irmão. Na moral. A gente tá lá em segundo. Tem o Bahia empatado também. A frente do Atlético Mineiro. O G7. É. G6 só. G7. Se o Cruzeiro. O Corinthians, aliás. Tiver entre os seis. Já que ele ganhou a Copa do Brasil. Mas é isso, mano. Vamos seguir metralhando. O próximo episódio tem mais. E no primeiro link da descrição. Você adquire esse super patch. Pra PES 2021. Lembrando que o patch é pra PC. Mas se você tiver um PS4 ou PS5. Tem também o melhor Option File do Brasil. Que é o arquivo que atualiza o seu jogo. Pra versão de console. E se você não tiver o jogo. Nem o PES 2021. Ou o PES 2020. Tem ele aqui também na descrição. E tem o Option File pros dois. Que atualiza tudo. Na medida que o console suporta. E também tem o patch. Pra PES 2017. 2013. Pra FIFA. E muito mais. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Vire membro. E tenha acesso ao Cuspado agora. Ao novo episódio.